E aí galera do canal, estamos começando mais um vídeo aí, estamos aqui na cidade de Urubici hoje Vamos fazer um passeio off-road, até a polícia vai para a trilha de hoje Passamos 78 anos já Optimum K1, olha aí Não, não, tudo certo E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.